Linha 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Acidente 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 Descasca 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 Bolha 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 Graduado Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Peça 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 Junte Junte-se 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 Pared 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 Linha Linha Décima Décima primeira Décima primeira Décima primeira Acidente Acidente Descasca Descasca Bolha 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 Peça. Junte-se. Junte-se. Parede. Parede. Leva. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Ladra-o. 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 Gastar. 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 Apesar. 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 Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Máquina. máquina 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 lobo 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 aldeia 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 cuidado 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 leva leva além disso além disso ladra-o ladra-o gastar gastar apesar apesar dor de estômago dor de estômago dor de estômago máquina 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 lobo lobo aldeia 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 cuidado cuidado salisado silencioso 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 Dor de dente Conter 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 Honesto 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 Osso 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 Segundo 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 Vários 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 Paz 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 Sog 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 Culpa Silencioso 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 Dor de dente Dor de dente Conter 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 Honesto Honesto Osso 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 Segundo Segundo Vários Vários Paz Paz Salgado Salgado Culpa Culpa Gritar 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 Valioso 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 Hábito 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 Cezal Aranha 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Qualquer Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Coisa Forma 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 Deitar Coisa By Forma deitas Hábito Hábito Casal Casal Aranha Aranha Por favor Por favor Qualquer coisa Qualquer coisa Forma Forma Dor Dor Deitar Deitar Por aí Por aí Por aí Por aí Salve 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 Globo 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 Trazer 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 Pertencer 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 País 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 Seu 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 Estilista 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 Venda 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 Perdoar 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 Por aí Por aí. Salve. Salve. Globo. Globo. Trazer. Trazer. Pertencer. Pertencer. País. País. Céu. Céu. Estilista. Estilista. Venda. Venda. Perdoar. Perdoar. A faculdade. A faculdade. A faculdade. A faculdade. Sobre. 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 Museu. 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 Vida. 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 Maio. 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 Estranho. 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 Tornar-se. 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 Oceano. 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 Desde a. Desde a. Desde a. Desde há Parulhento 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 Faculdade Faculdade Sobre Sobre Museu Museu Vida Vida Maio Maio Estranho Estranho Tornar-se Tornar-se Oceano Oceano Desde há Desde há Parulhento Parulhento Mente 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 Exceto 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 Importante 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 Ouvir 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 Rico 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 Esperar 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Significar 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 Tradicional 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 Passatempo 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 Mente Mente Exceto Exceto Importante Importante Ouvir 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 Mais distante. Significar. Significar. Tradicional. Tradicional. Passatempo. Passatempo. Escalar. 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 Tesouro. 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 Ones. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Sexto. 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 Vista. 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 Ler. 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 Pueira. 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 Senhorita. 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 Azivar. 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 Escalar. Escalar. Tesouro. Tesouro. Ond. Ond. Cópia de. Cópia de. Sexto. Sexto. Vista. Vista. Ler. Ler. Pueira. Pueira. Senhorita. Pueira. Senhorita. Azidar. Azidar. Metade. 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 Diariamente. 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 Mnava. 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 Nada Compartilhar 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 Legal 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 Esqueço 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Puxares 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 Baixo 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 Causa 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 Metade Metade Diariamente Diariamente Nada Nada Compartilhar Compartilhar Legal Legal Esqueço 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Puxares 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 Baixo Baixo Causa 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 Estação 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 Cola 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 Diferente 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 Rápido 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 Acordado 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 Negrau 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 Explicar 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 Empresa 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 barato 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 espirrar 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 estação estação cola cola diferente diferente rápido rápido acordado acordado de grau de grau explicar 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 empresa 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 barato barato espirrar espirrar confiar em confiar em confiar em confiar em tal 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 fornecem 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 saco 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 com fome com fome com fome com fome cenário 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 ganho 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 faixa de pedestre faixa de pedestre faixa de pedestre faixa de pedestre sentar 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 em dobro em dobro em dobro em dobro em dobro em dobro confiar em confiar em tal tal fornecem fornecem saco saco com fome 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Sentar Sentar Em dobro Em dobro Cava 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 Golpe 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 Torre 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 Mordida 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 Der 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 Dor Dor de cabeça 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 Oitavo Oitavo Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa A maioria A maioria A maioria A maioria A maioria Chão 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 Cava Cava Golpe Golpe Tor Tor Mordida 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 Dor 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 de cabeça Dor de cabeça Oitavo 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Ewa Amี้ Amี้ Chão Chão Araya Areia 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Ristjas 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 Ja 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 Suave 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 Morciaria 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 Interessante Levantar 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 Pecotes 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 Compreendo 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 Areia Areia em breve em breve nestejar nestejar já já suave morcearia morcearia interessante interessante levantar levantar pacote pacote compreendo compreendo março 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 alguma coisa alguma coisa alguma coisa alguma coisa frase 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 france 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 cola cola acl 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 Cronograma 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 Varreres 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 Sangue 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 Frequentemente 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 Março. Março. Alguma coisa. Alguma coisa. Frase. Frase. Droga. Droga. Cola. Cola. Selva. Selva. Cronograma. Cronograma. Varrer. Cronograma. Varrer. Sangue. Sangue. Frequentemente. Frequentemente. Trancar. Trencar. 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 Gravata. 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 Travata Trabalhos 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 Medo 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 Dedo 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Coroa 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 Bastante 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 Atrás 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 Ruz 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 Trancar Trancar Gravata 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 Trabalho 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 Meno Medo 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 Dedo Dedo Algum lugar Algum lugar Coroa Coroa Bastante Bastante Atrás Ruse Ruse Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Corrigido Corrigir 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 Introduzir 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 Perdão 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 Ambulância 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 Devo 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 Espalhar 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 Óleo. 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 Favorito. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Corrigir. Corrigir. Introduzir. Introduzir. Perdão. Perdão. Ambulância. Ambulância. Devo. Devo. Espalhar. Espalhar. Empurrar. Empurrar. Óleo. Óleo. Favorito. Favorito. Entrar. 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 Movimento 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 Pents 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 Pente Caverna 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 Morto 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 Viagem 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 Parece 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 Coragem 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 Rachares 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 Entrares Entrares Grande 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 Movimento 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 Pente Pente Tense Caverna 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 Coise Tense Coisa Caverna Caverna Verna Parece. Coragem. Coragem. Rachares. Rachares. Espero. 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 Academia. 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 Criança. 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 Lago. 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 Criança. 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 Só Só Encontro 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 Prática 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 Helicóptero 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 Colheita 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 Espero Espero Academia 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 Criança Criança Lago 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 Chateado Chateado Só Só Encontro 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 Prática 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 Helicóptero 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 Colheita 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 Dez 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 Permitir Permitir Muito 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 Dropo E Afriado Afriado Afra Revisão 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 Poema 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 Discutir 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 Perfeito 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 Calma 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 Tiro 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 Deve Deve Permitir Permitir Muito 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 Friado Friado Visão Visão Poema 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 Discutir 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 Perfeito Perfeito Calma Calma Tiro 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 Quero Quero Quer Quer Respeito 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 Trabalhos 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 Passado 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 Quadrinho 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 Difícil 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 Ordem Dinheiro 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 Geleia 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 Guarda-chuva 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 Guarda-chuva, quer, quer, respeito, respeito, Trabalhos, passado, passado, quadrinho, quadrinho, difícil, Ordem, Ordem, Dinheiro, Dinheiro, Geleia, Geleia, Guarda-chuva, guarda-chuva, Pensar, 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 Recioso, 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 Pressa, 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 Delicioso, 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 Lavanderia, 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 Trimestre, 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 Preencher, 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 Vizinho, 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 Bravo, 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 Discurso, 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 Pensar, 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 Recioso, 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 Preciso, 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 Delicioso, 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 Lavanderia, Lavandaria Trimestre Trimestre Preencher Preencher Vizinho Vizinho Bravo Bravo Discurso Discurso Cultar 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 Dinosauro 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 Publicum Publicum Conhecer 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 Casar 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Tímido 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 Computador 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 Anjo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Clutar Clutar Dinossauro Dinossauro Público Público Conhecer Conhecer Casar Casar De qualquer forma De qualquer forma Tímido Tímido Computador Computador Anjo Anjo O suficiente O suficiente Registro 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 Apreciar 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 de várias de várias de várias de várias aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio assustado 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes fio 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 recusar 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 guia 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 objetivo 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 registro 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 apreciar apreciar de várias de várias de várias de várias aviso prévio aviso prévio aviso prévio assustado assustado 2 bilhões 2 bilhões uma obra montada fechado Recusar Guia Guia Objetivo Objetivo Contagem 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 Martelo 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 Cresceres 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 Através 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 Somente Prémio 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 Assim 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 Cansado 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 Lagoa Lagoa Contagem Contagem Martelo Martelo Cresceres Cresceres Através Através Parabéns Parabéns Somente Somente Prémio Prémio Assim 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 Cansado 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 Lagoa Lagoa Cicar Cicar de pé 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 Detinham Retinham 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 Util 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 Ocultar 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 Criu 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 Ainda 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 Batata 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 Seco 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 Até, 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 corrida, corrida. Corrida, ficar de pé, ficar de pé, gatinho, gatinho. Útil, útil. Ocultar, ocultar. Criu. Criu. Ainda. Ainda. Batata. Batata. Seco. Seco. Até. Até. Corrida. Corrida. Meção. 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 Também. 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 Engenheiro. 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 Inteligente. 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 Qualquer 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Ignorar 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 Exposição 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 Qual 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 Par 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 Menção Menção Também Também Engenheiro 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 Inteligente Inteligente Qualquer Qualquer Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Ignorar 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 Exposição Exposição Qual Qual Par 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 Reclamar 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 próprio 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 aventura 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 problema 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 capitão 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 claramente 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 que 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 Erro 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 Táxi 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 Milagre 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 Reclamar Reclamar Próprio Próprio Aventura Aventura Problema Problema Capitão Capitão Claramente Claramente Q Q Erro Táxi Táxi Milagre Milagre Durante 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 Machucar 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 Banheiro 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 Acima 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 Estrangeiro 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 Minguem 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 Confortável 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 Poderia 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 Aluno 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 Precisar 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 Durante Durante Machucar Machucar Banheiro Banheiro Acima Acima Estrangeiro Estrangeiro Ninguém Ninguém Confortável Confortável Poderia Poderia Aluno Aluno Precisar Precisar Entre 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 Sujeito 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 Segue 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 Lágrima 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 Amendoi 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 Sinis 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 Sombrio 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 Doce 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 Brilhante 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 Alto 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 Entre Entre Sujeito Sujeito Segue 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 Lágrima Lágrima Amendoi Amendoi Chinis Chinis Sombrio 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 Doce Doce Brilhante Brilhante Alto 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 Porquê 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 Mesa 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 Solo 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 Me vês, me vês, me vês, me vês, aceita, aceita, aceita. Aceita, lenço, 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 falha, falha, falha. Falha Falha Continuar 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 Capaz 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 Encontrar 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 Porquê? Porquê? Mesa Mesa Solo Solo Leves Leves Aceita Aceita Lenço 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 Falha Falha Continuar 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 Capaz Capaz Encontrar 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 Banho 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 RESTAURAR DESEÊNH ANIMAVO TERRIVEL CERTO 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 PERIGOSO 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 DORMIR 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 EMPRESTAR 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 BANHO CONTRA CONTRA RESTAUR 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 DESEÊNH ANIMAVO DESEÊNH ANIMAVO TERRIVEL 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 Perigoso Perigoso Dormir Dormir Emprestar Emprestar Ciência 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Espaço 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 Rosa 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 Envergonhavam 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 Chato Febre 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 Acreditam 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 Famoso 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 Nervoso 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 Ciência Ciência Pedir desculpas Pedir desculpas Espaço 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 Rosa Rosa Envergonhado 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 Chato 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 Febre Febre Acreditam 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 Cussar, arranhão Armário de roupa Armário de roupa Frustrar 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 Cidade 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 Confundir 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 Rocha 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 Embus 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 Vai 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 Louco 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 Comparecer 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 Coçar Coçar Arranhão Coçar Arranhão Armário de roupa Armário de roupa Frustrar 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 Cidade 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 Confundir Confundir Rocha Rocha Both Ambos 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 departments Também Ambos Priz Eli cris Crumpir Ir magnet Pillah Juv Comparecer Comparecer Abraço 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 Greve 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 Brilho 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 Maio 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 Cedo 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 Jornal 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 Entrada 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 Mau 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 Ilha 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 Isto 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 Abraço 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 Greve Greve Brilho 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 Maio 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 Cedo Cedo Jornal 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 Entrada Entrada Mão Mão Ilha Ilha Isto Isto Gosto 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 Língua 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 Olavo 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 Retorna 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Amarbo 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 Preferir-se 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 Estes 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 Escolher 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 Contar 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 GOSTO GOSTO LÍNGUA LÍNGUA AO LADO RETORNA LADO FORA AMARGO AMARGO PREFERIR PREFERIR ERTES ERTES ESCOLHER ESCOLHER CONTAR CONTAR TONT 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 DEIXEI 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 PRIVADO 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 LIDAR CON LIDAR CON LIDAR CON LIDAR CON O O O O O ESCOLHER EMDIDA 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 Boa. Tosse. 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 Universidade. 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 Cozinha. 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 Tonte. Tonte. Deixei. Deixei. Privado. Privado. Lidar com. Lidar com. O. O. É medida. É medida. Boa. Boa. Tosse. 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 Universidade. Universidade. Cozinha. Cozinha. Partida. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Expressar. 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 Grusseiro. 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 Circum. 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 Círculo. Grau. 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 Juntos. 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 Remédio. 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 Arrumado. 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 Diferença. 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 Partida. Partida. De praia. De praia. Expressar. Expressar. Grusseiro. Grusseiro. Círculo. Círculo. Grau. Grusseiro. Grau. Juntos. Juntos. Remédio. Remédio. Arrumado. Arrumado. Arrumado Diferença Diferença Lançar 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 Escapar 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 Dentro 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 Vestem 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 Desenhar 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 Desajun 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Manter 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 Quarto 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Lançar Lançar Escapar Escapar Dentro Vestem 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 Desenhar Desenhar Desajo Desajo Agência dos Correios Agência dos Correios Manter Manter Quarto Quarto Com um ouro Com um ouro Com um ouro Sempre Vela 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 Palácio 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 Castelo 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 Basquetebol 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 Clás 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 Ódium 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 Pega 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 Amigáveis 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 Senhor 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 Sempre Sempre Vela Vela Palácio Castelo Castelo Basquetebol Basquetebol Classe Classe Ódio Ódio Pegue Pegue Amigáveis Amigáveis Senhor Senhor Pausa 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 Sem 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 Presente 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 Campo 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 Preguiçoso 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 Oposto 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 Tamanho 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 Diligente Teatro 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 Pausa Pausa Sem Sem Presente Presente Campo Campo Preguiçoso Preguiçoso O posto O posto Tamanho Tamanho Melhores Melhores Diligente Diligente Teatro Teatro Porqui 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 Xadrez 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 Ic 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 Urama 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 Outro 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 Nunca 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 Querida 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 Reparar 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 Do que? Do que? Do que? Do que? História 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 Xadrez Ic Ic Grama Grama Outro 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 Nunca 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 Querida Querida Com A Ic 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 Do que? Do que? História História Unha 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 Excitar 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 Rapidamente 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 Garagem 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 Ensolearado 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 Estante 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 Balanço 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 Contundente 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 Ensinar 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 Quadra 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 Unha 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 Excitar 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 Rapidamente 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 Garagem 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 Ensolearado 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 Estante 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 Balanço 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 Contundente 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 Ensinar Ensinar quadra Quadra Maravilha 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 Nós 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 Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Placa 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 Primeiro 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 filme 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 jovem 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 Costa 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 Dicionário 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 Estúpido Dicionário Estúpido Estúpido Maravilha Maravilha Noz Noz Pasta de dentes Pasta de dentes Placa Placa Primeiro Primeiro Filme Filme Jovem Jovem Costa Costa Dicionário Dicionário Estúpido Estúpido Geral 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 Pesado 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 Maneira 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 Dividir 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 Construir 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 Solitário 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 Passar 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 Pote 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 Servir 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 Sétimo 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 Pesado 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 Maneira Maneira Dividir Dividir Construir 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 Solitário Solitário Passar Passar Pote 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 Servir 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 Sétimo 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 Sétimo